Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e a FIFA vai repassar aí para clubes mais de um bilhão de reais, entre eles, durante a Copa do Mundo e o Flamengo aqui no Brasil pode ser o que vai se dar melhor com isso, mas pode ser o Palmeiras também, pode se dar muito bem. Eu já vou explicar para vocês o porquê disso e vocês vão entender muito bem, tá? Mas já vai deixando o like, meta aí de 3 mil likes nesse vídeo e eu conto com a ajuda de vocês porque a nova métrica do YouTube, eles exigem like para que o vídeo seja divulgado e é de graça, basta clicar no botão gostei. Se inscreve também, me ajuda a bater os 250 mil inscritos e também baixe o Speech. O Speech é um jogo, é um game de futebol no estilo Futebol Manager, você escala o seu time por rodada, só que tem os principais campeonatos do mundo, desde o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions League, Premier League, enfim. E você pode desafiar os seus amigos, tem vários modos de jogo lá e detalhe, ele não pesa nada e é 100% de graça. E você, de acordo com o desempenho dos jogadores na vida real, pontua dentro do game e ganha alguns benefícios. Por que não? Baixe aí o primeiro link do comentário e o primeiro link da descrição também. Agora vamos embora para o vídeo. A matéria é de Marcel Riso em sua coluna no portal UOL. A FIFA manteve, para a Copa do Mundo do Catar, o total de 209 milhões de dólares, cerca de 1.08 bilhão de reais, de repasse aos clubes que cederão jogadores para a competição, a Copa do Mundo. Mesma quantia paga em 2018 na Rússia. Mas como o Mundial deste ano será mais curto, 29 dias ao invés de 32, e com uma semana menos de preparação para as seleções, o valor da diária que a entidade pagará aumentou de 8.530 dólares, 44.3 reais, para 10.270 dólares, 53.400 reais. O dinheiro é dividido por alguns critérios. O número de jogadores cedidos por cada gremiação, quem envia mais, ganha mais. E o tempo que eles ficam à disposição da seleção durante a Copa. Aqueles com jogadores avançando, afinal, também recebem mais. A FIFA indeniza os clubes que detiveram o contrato do jogador nos dois últimos anos. Então, se o atleta defendeu mais de uma equipe, o valor pago é dividido proporcionalmente. Em 2018, 416 clubes repartiram os 209 milhões de dólares. Para 2022, como serão mais jogadores convocados, com a lista ampliada de 23 para 26 atletas, esse número deve aumentar. Na última data FIFA, clubes como Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense tiveram jogadores convocados para as seleções que disputarão a Copa. Os cariocas tiveram quatro. Dois por Tite, para a seleção brasileira Pedro e Everton Ribeiro, e dois para o Uruguai, Arrascaeta e Varela. Se isso se confirmar no Catar, e observando um cenário com o Brasil e o Uruguai na finalíssima, o Flamengo receberia aproximadamente 2 milhões de reais por cada convocado, menos Varela, que seria proporcional ao valor de 123,3 mil dólares, cerca de 643 mil reais. Isso daria um total de 1 milhão e 230 dólares, cerca de 6 milhões e 400 reais. Tite anunciou os convocados para a Copa no dia 7 de novembro. O Palmeiras certamente terá o goleiro Everton lembrado e pode ter ainda o lateral uruguaio Piqueires, que ficou de fora da última lista de Diego Alonso, e receberia valor proporcional por Matias Vinha, vendido em 2021 para Roma. No Atlético Paranaense, o atacante Augustin Canóbio tem tido chances com Alonso e pode estar entre os 26. A FIFA adotou a compensação financeira na Copa da África do Sul em 2010, quando distribuiu 40 milhões de dólares, 208 milhões de reais. Na época, ocorreu o auge da reclamação de times europeus em ceder jogadores para as seleções nas datas FIFA, quando ocorreram amistosos ou partidas de eliminatórias da Copa do Mundo, e também na fase final do Mundial. Houve movimentação, inclusive, para boicote em ceder jogadores, o que contraria as regras da entidade que exige a liberação nas datas especificadas no calendário. Além da questão física dos atletas, que se desgastam em partidas e viagens por suas seleções, havia também a questão financeira, já que os altos salários pagos continuavam a ser obrigação apenas dos clubes. Na mesma época, a FIFA introduziu outro benefício, que é o de compensação financeira em caso de lesão do jogador em ação pela seleção nas datas FIFA ou torneios oficiais, como a Copa do Mundo. A entidade reserva para isso cerca de 100 milhões de dólares, 520 milhões de reais por ciclo, que, para a FIFA, são os quatro anos entre os mundiais. Então, existe um cenário onde o Flamengo pode lucrar mais de 6,4 milhões de reais com a Copa do Mundo cedendo os jogadores. Esse cenário é improvável que aconteça, tá? Porque teria de ter aí, pelo menos, dois jogadores convocados pela seleção brasileira, dois pelo Uruguai, e que tanto o Brasil quanto o Uruguai chegassem na final. Então, é improvável que isso aconteça, mas é possível. Mas é improvável. Por isso, o Flamengo, o Palmeiras, até o Atlético Paranaense ou algum outro clube brasileiro que tenha jogadores convocados para as seleções aqui da América do Sul que vão para a Copa do Mundo, vão embolsar uma grana, vão ser recompensados. E a seleção brasileira tem muita chance de chegar longe na Copa do Mundo do Qatar de 2022. Pode não chegar, mas tem chance. E com isso, os clubes vão receber por liberar o jogador para a Copa e também pelo tempo, pela diária deles lá no Mundial. Com isso, Palmeiras vai embolsar uma grana aí com a convocação do Everton. É quase que certa que ele vai para a Copa. E o Flamengo tem aí uma grande chance, principalmente com o Pedro, de também embolsar uma grana durante o Mundial. E além do Pedro, tem o Arrascaeta no Uruguai e também o Varela no Uruguai. O Varela seria um valor dividido com o antigo clube dele, tá? E o Palmeiras tem o Piqueires, que pode ser convocado. E também o Matias Vinha, que é um valor dividido. O Palmeiras também receberia porque foi detentor, teve o jogador nesses últimos dois anos aí. E agora ele está na Roma, então os dois recebem, entendeu? Por isso, o Atlético Paranaense também tem chance de receber uma grana. E outros clubes, se tiverem jogadores convocados, vão receber uma compensação financeira da FIFA por ceder jogadores à Copa do Mundo e pela diária deles lá. Então, quanto mais tempo os jogadores ficarem na Copa, mais o clube vai ganhar pela diária do jogador na Copa, tá? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. É muito bom vocês saberem aí que os clubes vão receber uma graninha para ceder os jogadores para a Copa do Mundo. E é justo porque eles vão continuar pagando o salário nesse mês que o jogador estiver lá com a seleção. Então, enfim. Deixa nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.